Pessoal, boa tarde, eu já ouvi mais cedo, porque nós vamos ler a Palavra de Deus. Nós estamos no Antigo Testamento, no Livro de Salmos. A Luciana, o Antigo Testamento começa onde, gente? Aqui é o começo da Bíblia, onde está escrito Bíblia Sagrada. Aqui começa o Antigo Testamento. São experiências de pessoas, tem o nome delas, diálogos delas com Deus. E o Novo Testamento, Luciana, é só você virar a Bíblia assim, ó. O Novo Testamento está no final da Bíblia, é quando Jesus mandou, né? Maria, para o ventre de Maria, Jesus Cristo, o Filho dele. Jesus estava no céu. Aqui diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, que é Jesus. Então, capítulo, gente, ó. Vou mostrar para vocês capítulos. Capítulos são esses números grandes, mas onde está meu dedo? Está vendo onde está meu dedo? Capítulos são esses números grandes. E versículos, quando você for lendo, ó, quando você vai lendo, você vai perceber que tem números pequenos, ó. Dois, três, quatro, está vendo? Cinco. Esses números chamam-se versículos. No decorrer, né, que nós vamos lendo, vocês vão ver esses números aqui. E aqui tem o nome das pessoas, tem os sentimentos delas. E aqui, o livro de Salmo, amados, igreja, é o livro de cânticos e poemas, escrito por pessoas da época, que não estão aqui mais, estão adormecidas com os antepassados delas. Eu acredito, igreja, que nós estamos no 49. Ele está em uma posição muito elevada. É, esse daqui é um cântico, ó. Cântico, Salmo dos Filhos de Corá, que são os levitas, são do sangue de Levi, levitas. Corá era também do sangue de Levi. Então, os levitas, nós estamos no Salmo 48, igreja. No Salmo 48 que nós estamos. Nós lemos ontem o Salmo 47, né, o regente, Salmo dos Filhos de Corá. Batam palmas para todos os povos, aclamem a Deus triunfantemente com grito de alegria. Pois Jeová, o Altíssimo, inspira temor, ele é o grande rei sobre a terra. Ele sujeita povos a nós, põe nações sobre os nossos pés, escolhe para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem ele ama. Deus subiu em meio a gritos de alegria e Jeová subiu ao som da buzina. Cantem louvores a Deus, cantem louvores, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é rei de toda a terra. Cantem louvores e mostram entendimento. Deus tornou-se rei sobre as nações, Deus está sentado no seu santo trono. Os líderes dos povos se reuniram com o povo do Deus de Abraão. Quem é o povo de Deus de Abraão? O povo israelita, israelense, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele, quando fala ele, está falando de Deus. Deus, ó, Deus está aqui perto, ó, Deus. Ele está numa posição muito elevada. Ele está falando de Deus. Deus está numa posição muito elevada. Agora nós vamos ler hoje cântico, salmo dos filhos de Corá. Quem escreveu esse cântico foi os descendentes de Levi. São chamados de levitas. Deus escolheu os levitas, Levi, levitas, para que eles pudessem cuidar das coisas de Deus. Cuidar do templo de Deus, cuidar das panelas, das roupas, do lugar onde fazia o sacrifício, a pedir perdão pelos pecados, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. E somente os descendentes de Levi, os levitas, poderiam louvar, glorificar, cantar arpas para Deus. Se outra pessoa fizesse isso, mesmo que fosse judeu, mesmo que fosse israelita, que fosse descendente de Israel, de Jacó, não poderia, porque Deus dividiu os filhos de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, em doze tribos. Doze tribos de Judá. Então, uma das tribos de Judá é a tribo de Levi, que são os levitas. E Deus escolheu os levitas, os filhos de Levi, descendentes de sangue de Levi, para o quê? Não ter terra, não ter bens materiais aqui na terra. Eles iriam cuidar das coisas de Deus. Então, as pessoas que cuidam das coisas de Deus, Deus não deu terra para elas. Elas iriam comer, se vestir, e as pessoas iriam ajudar, tipo, com algum dinheiro, com uma comida. Mas eles não poderiam possuir terras, disse aqui na palavra de Deus. Então, vamos aqui, ó, Cântico, Salmo dos Fijicos, orar. Nós vamos orar a Deus primeiramente, né? Vamos nos ajoelhar diante de Deus. Deus mora nas densas nuvens. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos pedir o perdão de nossos pecados. Nós invocamos nesta tarde o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Pai de Jesus. O Senhor Deus que mora nas densas nuvens. Nós invocamos o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens. Nós clamamos o Senhor nesta tarde sobre as nossas vidas, pedindo perdão sobre os nossos pecados. Nós sabemos que nascemos em pecado, que somos pecadores. O Senhor diz na Tua Palavra que aquele que disser que não tem pecado já está pecando. O Senhor diz que aquele que julga será julgado. Da mesma medida que uma pessoa mede a outra, ela será medida também. O Senhor diz na Tua Palavra que aquele que acredita, que crê, verá a glória de Deus. O Senhor diz na Tua Palavra que aquele que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe. Falar para o monte. Monte, lança-te ao mar em nome de Jesus. Esse monte vai se lançar ao mar, porque o nome de Jesus tem poder. O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens. O Senhor é dono de todo o poder. Somente o Senhor que é Deus, é dono de todo o poder. E o Deus que nós estamos glorificando, exaltando, invocando nessa tarde, é um Deus vivo. Um Deus que nos vê, um Deus que nos sente, um Deus que sabe o que nós sentimos antes de sentirmos. Sabe o que nós vamos falar antes de falarmos. O Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso companheiro. O Senhor é a nossa família. O Senhor é o nosso psicólogo, o nosso psiquiatra. O Senhor é tudo para a nossa vida. Por isso nós exaltamos e o glorificamos. Sabemos que somente Tu és Deus cheio de poder. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos ao Senhor nessa tarde que o Senhor entre neste lar em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada cantinho deste lar em nome de Jesus. Ó Senhor, se tiver alguma coisa dentro deste lar que nós não estamos vendo, que o Senhor retire em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Saia agora em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Nós pedimos que o Senhor nunca deixe faltar alimento na nossa mesa. Que o Senhor possa abençoar a nossa alimentação, os alimentos que aqui estão, todos os objetos que estão neste lar, neste lugar, sejam abençoados por Deus. Que o Senhor possa abençoar as nossas empresas, os utensílios das nossas empresas sejam abençoados. Que os nossos clientes possam ser abençoados ao comprar os nossos produtos, ao usá-los em nome de Jesus. Nós pedimos ao Deus que é Todo-Poderoso que fique conosco. Nós pedimos ao Senhor Todo-Poderoso que aquelas pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está aí agora, neste hospital, está tomando remédio dela. Que o Senhor possa abençoar esse remédio. Que o Senhor possa abençoar a acompanhante dessa pessoa. Que ele possa ser misericordioso, amoroso, sorridente, alegre. Possa verificar os remédios. Que o Senhor possa abençoar os médicos, até que eu digo enfermagem, o enfermeiro. Que eles possam ser misericordiosos, amorosos, porque eles são seres humanos mortais. Em algum momento, como nós não sabemos o que há de vir na nossa vida, de segundo após segundo, que é um mistério e somente o Deus que nós invocamos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Pai de Jesus, que está sentado no teu trono sagrado, nas densas nuvens. Nós sabemos que o Senhor sabe do nosso futuro e nosso futuro é daqui a um segundo, daqui a um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer, que eles possam, os médicos, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, as acompanhantes, possam ter misericórdia dessa pessoa que está tomando remédio e abençoar esses remédios. Nós pedimos para as pessoas que o médico disse que não tem mais jeito. Nós sabemos que somos seres humanos mortais. Nós sabemos que nós somos seres humanos que erramos. Nós sabemos que nós somos seres humanos que carecemos da grande misericórdia de Deus. e nós sabemos que Jesus Cristo, depois de muito tempo que Lázaro já estava na cova, Lázaro já estava fedendo, Jesus Cristo foi até a cidade. Chegando lá, Jesus Cristo chamou Lázaro para fora, pediu que eles tirassem aquela roda de pedra aonde estava ali na cova de Lázaro. O Senhor Jesus Cristo chamou Lázaro, Lázaro, venha para fora. E Lázaro, mesmo fedendo, mesmo cheio, balsamado, Lázaro veio, ressuscitou. Jesus ressuscitou, porque o nome de Jesus tem poder. A tua palavra diz que no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Não é o ser humano que tem poder. Nós sabemos, Senhor Deus, o nome de Jesus tem poder de fazer milagres. Em nome de Jesus, nós expulsamos demônios. Em nome de Jesus, nós curamos os enfermos. Em nome de Jesus, nós curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos. Em nome de Jesus, expulsamos demônios. É o nome de Jesus que tem poder. E nós pedimos, se tiver alguma coisa sobre essa família, sobre as pessoas que aqui moram, sobre todas as pessoas que estão aqui, se tiver algum mal que nós não estamos vendo, que o Senhor disfarça todo o mal, todo o laço, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus desfaz tudo, qualquer coisa. Porque o nome de Jesus tem poder. Nós pedimos pelas pessoas que estão com depressão, pessoas que acham que não tem mais jeito, aumente a serotonina do cérebro delas em nome de Jesus. É pessoas que falam, nunca fui amada, nunca fui querida, eu estou sendo julgada, eu sou feia, eu sou bonito demais, ou as pessoas nunca me amaram. Essas pessoas estão pensando alguma coisa para dar fim. Aqui na Terra, no momento que ela está passando, essa dor que ela está tendo, que o Espírito Santo de Deus possa ir no coração dessa pessoa e dar força para essa pessoa se levantar, para essa pessoa saber que o Senhor é Deus, que nada para o Senhor é impossível, que todas as coisas para o Senhor é possível, que a família dela, como a nossa família é Deus, que o nosso primo, a nossa prima, a nossa mãe, o nosso pai, na Tua palavra disse, mesmo que o Teu pai te abandone, a Tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. E nós estamos aqui invocando o nome de Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai de Jesus que mora nas densas nuvens, e nós sabemos que o Senhor sabe o que nós estamos falando. Antes de falarmos alguma coisa, o Senhor nos conhece, que o Senhor possa ir no coração dessa pessoa, que o Senhor possa ajudá-la a sair dessa depressão, que ela possa parar de pensar coisas negativas, que ela possa ter força para ela se levantar em nome de Jesus, para percorrer o caminho dela até o momento que o Senhor Deus, Deus de Jeová, Deus de Javé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, nos chame para ir, né? O nosso corpo físico vai se acabar, a nossa alma vai adormecer, esperando o julgamento final. Então vamos esperar, porque a nossa expectativa não é aqui na Terra, o nosso lugar não é aqui na Terra. Todo mundo vai partir desse mundo em algum momento, nós sabemos disso, mas não sabemos quando. E nosso Deus Todo-Poderoso sabe quando que nós iremos partir, de que forma iremos partir. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa, que essa pessoa possa ter força em Deus, ter mais fé, ter fé e tomar os remédios abençoados, abençoar os remédios, abençoar o psiquiatra, a psicóloga, que ela tem que colocar para fora mesmo os sentimentos dela, as convicções que ela acha que ela tem na vida dela, tem que desabafar mesmo com as pessoas, porque o Senhor deixou os seres humanos para isso mesmo. O Senhor não fala, em nenhum momento na Bíblia está escrito que é proibido ir ao médico, tanto que tem um apóstolo médico, né? O Senhor em nenhum momento disse que não pode tomar remédio, em nenhum momento o Senhor disse que não pode tomar remédio, porque naquela época nem existia isso. Os feiticeiros que faziam algumas coisas lá para a pessoa tomar quando estava doente, lá do Egito, né? O Senhor em nenhum momento disse que é pecado tomar remédio, o Senhor nunca disse em nenhum momento na Bíblia, não está escrito na Bíblia que é proibido ir ao médico, porque o Senhor diz na Tua Palavra que se nós aumentarmos um tio, um tio, um ponto sequer na Bíblia, não é de Deus, é do maligno. Nós não podemos aumentar e nem diminuir. Se alguém aumentar alguma coisa que não está escrito na Palavra de Deus, e na Palavra de Deus não está escrito, que não é para você tomar remédio, é para você não falar nada de remédio na Bíblia, que naquela época nem existia isso. Não fala nem de médico, para você não ir ao médico, para você não ir na clínica, não fala nada disso. Se o ser humano falou isso da cabeça dele, isso jaz do maligno. Deus disse que não é de Deus, é do demônio, não é de Deus. Então faça tratamento, toma seus remédios abençoados, vamos seguir aí, vamos glorificar a Deus, altar a Deus, vamos clamar pelo socorro de Deus. Nós pedimos pelas pessoas viciadas, que o Senhor possa abençoá-las. Nós sabemos que é muito difícil, uma luta dificílima para sair dessa coisa, mas o Senhor que é Deus, o Senhor pode dar força para essa pessoa, essa pessoa pode tomar uma decisão na vida dela em nome de Jesus. Nós pedimos para as pessoas que estão sem emprego, que o Senhor possa abrir porta de emprego para nós, para as pessoas que estão nessa casa, neste lugar, que o Senhor possa abrir a porta de emprego abençoada em nome de Jesus, porque o que o Senhor faz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e que esse emprego venha de Deus para a vida dessas pessoas, de todas as pessoas que estão nessa casa, que esse emprego seja abençoado, e que venha de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens, que esse emprego venha do Senhor. A porta que o Senhor vai abrir de emprego seja abençoado, escolhido e abençoado pelo Senhor, pela vida de todas as pessoas que estão aqui. Nós pedimos ao Senhor para as pessoas do Rio Grande do Sul, que o Senhor possa confortar o coração de pessoas que foram levadas pela água, seres humanos levados pela água, que o Senhor diz na Tua Palavra, para que não caia uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. E nós sabemos que o Senhor teve a permissão de Deus para acontecer aquilo no Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa, Senhor, com o Teu Espírito Santo, pessoas que estão enlutadas neste momento, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa vir com o Teu Espírito Santo. Vai acontecer isso na nossa vida também. Nós sabemos que dói muito, depois essa dor se transforma em saudade. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Teu Espírito Santo possa ir na vida dessas pessoas. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor possa nos ajudar, nos socorrer neste momento, porque nós precisamos muito do Senhor. Nós entregamos as Tuas mãos nossos amigos, inimigos e perseguidores. Nós não sabemos se temos amigos, não sabemos que eles pensam nossos amigos, inimigos e perseguidores, mas o Senhor que é Deus, que sonda o nosso coração. O Senhor diz na Tua Palavra que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem da minha vida, nem da vida de ninguém. Nós pedimos ao Senhor, entregando ao Senhor, Deus de justiça, o Deus que nós invocamos nesta tarde, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Acó, Pai de Jesus, que o Senhor possa fazer justiça por nós. Nós não sabemos quem é quem na nossa vida, mas o Senhor que é Deus sabe, que o Senhor tire da nossa casa, tire da nossa vida, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Nós pedimos que o nome de Jesus tem poder e nós acreditamos, nós temos fé, por isso que nós estamos aqui. Nós clamamos ao Senhor, se no mundo espiritual tem alguma coisa que nós não conseguimos ver sobre as pessoas que estão aqui nessa casa, sobre este lar, sobre os nossos negócios, nós clamamos a um Deus vivo, invocando o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Acó, Pai de Jesus, que mora nessas nuvens, que o Senhor desfaça, destrua, toda maldição hereditária, maldição em palavra, maldição em olhar, obra de feitiçaria, macumbaria, inveja, palavra de inveja, olhar de inveja, que seja destruído em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, nós acreditamos, nós o invocamos, um Deus que é vivo, nós sabemos que a vitória é nossa, porque nós sabemos que o inacreditável o Senhor pode fazer. Nós pedimos ao Senhor que as pessoas que estão tristes, infelizes, nervosas, estão tristes, infelizes, nervosos neste momento, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, entrar na vida dessa pessoa em nome de Jesus, porque nós sabemos que somente com Deus nós podemos ficar mais calmos, somente com a Tua força, Deus Jeová, que nós podemos sentir o Espírito Santo entrar na nossa vida, na nossa alma. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão da nossa vida, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, abençoe cada cantinho deste lugar, cada objetinho deste lugar, seja abençoado por Deus em nome de Jesus. Nós sabemos que o nome de Jesus tem poder, o Senhor deu este poder para o nome de Jesus, para Jesus. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058 2059, 2060 o Senhor abençoe todos que moram nessa casa todos da minha família em nome de Jesus todos da família que estão aqui que o Senhor livre eles de todo o mal, que o Senhor restitui a saúde de todos eles, que o Senhor restitui a felicidade e a alegria que o Senhor faça o impossível nas nossas vidas aquelas pessoas que nunca tiveram felicidade na vida delas aquelas pessoas que se acham não acham que são queridas acham que todo mundo odeiam elas acham que ninguém gosta delas que o Senhor possa em nome de Jesus fazer o impossível acontecer o Senhor abre portas para que o impossível aconteça em nossa vida o impossível de vitória e nós carecemos da tua grande misericórdia sobre as nossas vidas nós pedimos, nós clamamos nós invocamos um Deus vivo um Deus que nos vê, um Deus que fala um Deus que nos escuta um Deus que sabe o nosso futuro o Senhor é Deus e nós o louvamos nós o glorificamos nós o bendizemos porque nós o cultuamos todos os dias nossas vidas nós pedimos a tua bênção o livramento sobre todos que aqui estão que o Senhor livre de todo o mal em nome de Jesus o Senhor quebre todo o mal em nome de Jesus desfaça todo o mal em nome de Jesus toda maldição hereditária maldição em palavra tudo que não for do Senhor seja quebrado desfeito para nunca mais voltar que entre dentro deste lá em nome de Jesus pessoas abençoadas escolhidas por Deus na nossa vida em nome de Jesus ó Senhor Deus nós clamamos a tua grande misericórdia sobre as nossas vidas essa tarde em nome de Jesus amém amém igreja 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 eu tô cansando tô ficando eu não falto de ar demais igreja ó ultimamente eu ando sentindo muita valdear e não sei o motivo igreja não sei o que ser maravilhoso que o dinheiro não pode comprar igreja olha essas nuvens você pode comprar essas nuvens igreja nós não podemos nós não podemos o dinheiro não pode comprar esse céu nem essas essas nuvens igreja não pode nós estamos aqui no salmo salmo 49 igreja salmo 48 salmo 49 ao regente salmo dos filhos de Corá cântico salmo dos filhos de Corá pois governos da terra nós estamos salmo 48 igreja é um cântico salmo dos filhos de Corá Deus Jeová é grande digno de todo louvor na cidade do nosso Deus no seu santo monte salmo 48 foi escrito pelos levitas que é descendente de Levi do sangue de Levi que é os filhos de Corá salmo 48 versículo 1 Deus Jeová é grande e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus no seu santo monte versículo 2 belo Deus Jeová é belo por sua altura a alegria da terra inteira Deus Jeová Deus Jeová é o monte é o monte Ciel no extremo norte a cidade do grandioso rei versículo 3 nas torres fortificadas da cidade Deus Jeová se deu a conhecer como um refúgio seguro versículo 4 vejam vejam reis se reuniram vejam reis se reuniram avançaram juntos esses reis versículo 5 quando os reis viram a cidade ficaram perplexos entraram em pânico e fugiram apavorados versículo 6 ali o tremor de tremer mesmo o corpo todo se apoderou dos reis uma angústia como a da mulher que está dando a luz se apoderou dos reis versículo 7 com o vento leste destroças Deus os navios de Tarsis Tarsis ó lá pro lado do Líbano lá pro lado de Israel versículo 8 aquilo que ouvimos falar de seus levitas agora vimos por nós mesmos ele falou assim aquilo que nós escutamos falar antigamente como nós escutamos falar nós estamos lendo a bíblia então lendo a bíblia nós não vimos mas nós escutamos falar eles falaram também os levitas que eles escutaram falar né eles não tinham visto ainda mas ele falou que naquele momento no versículo 8 agora vimos por nós mesmos nós levitas na cidade de Deus Jeová dos exércitos na cidade do nosso Deus Deus afará essa cidade firme para sempre versículo 9 meditamos nós levitas no teu amor leal ó Deus dentro do teu templo versículo 10 como o teu nome ó Deus o teu louvor alcança os confins da terra tua mão direita Deus Jeová está cheia de justiça por isso que nós entregamos nossos amigos inimigos e perseguidores nas mãos de Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacob pai de Jesus que mora nas densas nuvens está sentado no trono dele agora para que ele possa fazer justiça por nós porque nós não sabemos quem é quem na nossa vida nós não temos este poder por mais dinheiro que você tenha nós não sabemos o que as pessoas estão pensando a respeito de nós o que elas estão falando por trás de nós mas Deus sabe porque ele conhece o meu pensamento o meu andar cada segundo da minha vida ele conhece da sua vida também igreja versículo 9 meditamos no teu amor leal ó Deus dentro do teu templo versículo 10 como o teu nome ó Deus Jeová o teu louvor alcança os confins da terra tua mão direita ó mais uma vez presta atenção igreja mais uma vez ele está falando da mão direita sempre sempre ele fala da mão direita nunca da mão esquerda sempre a mão direita igreja que o monte Sião se alegre e que a cidade de Judá fiquem alegres por causa dos teus julgamentos versículo 11 versículo 12 marchem ao redor do monte Sião andem em volta do monte Sião contem as suas torres versículo 13 contemplem a sua escarpa especiar especificar as suas torres fortificadas para que possam falar sobre isso as gerações futuras versículo 14 pois este Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Acó Pai de Jesus este que nós invocamos todos os dias é o nosso Deus para todos sempre ele Deus Jeová nos guiará eternamente é o cântico que os levitas fizeram mais ou menos assim Deus Jeová é grande e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus no seu santo monte belo por sua altura a alegria da terra inteira é o monte Sião no extremo norte a cidade do grandioso rei nas torres fortificadas da cidade Deus se deu a conhecer como um refúgio seguro vejam reis se reuniram avançaram juntos quando viram a cidade ficaram perplexos entraram em pânico e fugiram apavorados ali o tremor se apoderou dos reis uma angústia como a da mulher que dará luz está dando a luz com o vento leste destroça os navios de Tarsis aquilo de que ouvimos falar agora vimos por nós por nós mesmos na cidade de Deus Jeová dos exércitos na cidade do nosso Deus Deus a fará firme a cidade para sempre meditamos no teu amor leal ó Deus dentro do teu templo como o teu nome ó Deus o teu louvor alcança os confins da terra tua mão direita Deus está cheia de justiça que o monte Sião se alegre que a cidade de Judá fiquem alegres por causa dos teus julgamentos ó Deus marchem ao redor de Sião andem em volta dela cantem as contem as suas torres contemplem a sua escarpa especionem as suas torres fortificadas para que possam falar sobre isso as gerações futuras pois este Deus é o nosso Deus para todos sempre para todos sempre e Deus nos guiará nos guiará eternamente eternamente Deus nos guiará e aí igreja ó foi o Salmo 48 que Deus nos abençoe nessa quarta-feira né hoje essa quarta-feira abençoada nesse anoitecer na madrugada do dia amanhã no amanhecer do dia de amanhã no atardecer do dia de amanhã que Deus possa nos proteger proteger nossa família livrar nossa família de todo o mal em nome de Jesus abençoar estilar abençoar comida que possa repreender todo o mal desfazer para nunca mais voltar em nome de Jesus nós pedimos e clamamos a um Deus que é vivo que é verdadeiro que nos escuta que está nos vendo nos vendo glorificar exaltar e pedir o clamor pedir o socorro para ele o nosso socorro vem dele nós temos que pedir o nosso socorro a ele contar o que estamos sentindo para ele porque é o nosso socorro nós pedimos e clamamos a benção dele sobre a nossa família sobre o nosso lar sobre os nossos negócios sobre a nossa vida em nome de Jesus amém se for da vontade de Deus amanhã estaremos novamente aqui igreja novamente lendo a palavra de Deus estudando a palavra de Deus e o glorificando o exaltando porque somente ele é Deus passab κ CAPIT seemed to be a honra lendo a palavra de Deus lendo a